Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações com tutorial completo. Então bora lá aqui ao gráfico, meus amigos. E o que está acontecendo nesse momento é que o Bitcoin está querendo reverter. A gente ainda não pode bater o martelo e falar que é uma reversão. Eu particularmente esperaria mais um candle aqui de 7 dias, acima dos 41,100, para então dizer Ah sim, amigão! E o candle verde, né? Aqui, para então a gente falar assim, ah, beleza, vamos voltar a operar. Mas por enquanto, eu não estou com a minha grana em criptomoedas. E deixa eu falar um negócio, né? O que mais dá dinheiro no mercado das criptomoedas é o hold. Então se você não está fazendo hold, eu acredito que você está perdendo tempo. Cerca de 50... Eu penso que uma pessoa que quer fazer trade, né? Ah, eu separei uma grana aqui para fazer trade, meu amigo. Eu acredito que o ideal é você deixar 50% em hold e os outros 50% em trade. Ah, eu quero fazer trade, mas eu não sou muito experiente, estou começando e tudo mais. Pega 10% do capital que você separou para o nicho de criptomoedas e faz o trade. Os outros 90% você deixa em hold, né? E aí já era, tá? Eu não estou falando para você fazer compras de 10%. É dentro desses 10%, você deixa em dólar, né? E a partir daí você faz lá o seu trade, tá? E eu penso que essa é a maneira ideal da gente agir. Bom, e o que acontece? Bitcoin acima dessa região empurra o resto do mercado, né? Daí tem gente que pega, como diz o Fausto Botelho, abre a gaveta de notícias positivas, notícias autistas e fala assim, ah, depois de tal coisa que aconteceu, agora o Ethereum vai para cima, não sei o que. Não, meu amigo, olha só. Ah, ah, não, sério, observe isso aqui, ó. Lateralização. Sinal, é... Pequena tendência de alta, canalzinho de alta. Daí Ethereum, o que que tem aqui? Lateralização, canalzinho de alta. A gente vê aqui, ah, BNB, não sei o que. Lateralização, canalzinho de alta, pura e simplesmente, né? Daí, ah, igual a XS aqui. Ah, eles fizeram movimentações aí em relação ao pagamento de SLP, agora o Axie Infinity vai bombar. Olha só, a gente já acabou de ter uma recuperação do... Recuperação escambau! Lateralização, princípio de canalzinho de alta. Olha, o Sem-vergonha tá seguindo o Bitcoin. Até o Ethereum, que é o Ethereum, tá seguindo o Bitcoin. BNB, que é a maior corretora de criptomoedas no mundo, tá seguindo o Bitcoin. Um é um pouquinho mais pra cima, outro é um pouquinho mais pra baixo, mas geral tá seguindo o Bitcoin, né? Daí, vamos aqui no Avax. Avax é a moeda que eu tenho aí, cerca de 10% do meu capital. É a altcoin que eu mais acredito na questão dos fundamentos. Ela tá numa tendênciazinha de baixa. Mas o que que acontece com a Avax? O que que tá acontecendo? Vamos lá, não vou nem falar, não. Eu vou falar assim, óbvio que eu vou falar. Lateralização, canalzinho de alta, parceiro. Então assim, o mercado todo tá seguindo esse padrão aqui. Vai ter uma ou outra que vai dar uma paulada, obviamente. Vai ter alguma. Mas no contexto geral, a gente tá vendo isso. Lateralização, canalzinho de alta. Então, eu sei que você vai olhar lá a notícia. Oh, moeda tal, subiu não sei o que. Subiu porque o Bitcoin subiu. Não se iluda. Não se iluda. Pode ter um pumpzinho maior porque a comunidade tava combinando isso. Que é o caso que acontece com as comunidades do Shiba Inu, Dogecoin, Baby Shiba, enfim. Memecoin é isso. A comunidade combina pump. Eles têm grupo de pump e eles fazem pump. Só que, né, que conceito você vai usar? São moedas que não se propõem a fazer muita coisa. Cumprem o que se propõe. E eu penso que tem muitos outros projetos bem melhores que você pode investir do que você comprar Memecoin. Mas se você quer comprar, seja feliz. Eu desejo a sua felicidade e que você consiga fazer aquilo que você quer. Desde que não prejudique outras pessoas. Mas a questão é essa. A gente tira aquela notícia maravilhosa da gaveta e fala assim, ah, que legal. Vamos aqui então ver o que está acontecendo. Olha, a moeda tal subiu tanto. Poderia muito bem. Cara, fazer um vídeo totalmente diferente. Falou, olha, gente, está bombando. A Vax chegou a 80% de valorização. Olha só, 80% não é bastante? Claro que é. 80% é... Cara, faz uma pessoa milionária. O cara tem aí alguns milhares de reais. Ainda mais se ele alavancar a coisa, ele vira milionário. Mas não é essa a questão. Lateralizou junto com o Bitcoin. E agora o Bitcoin deu uma subida, o mercado todo subiu junto. Eu entendo que muita gente fala assim que o Bitcoin já era, o Bitcoin morreu e tudo mais. É um discurso que você vê do pessoal da Empalacos bastante. Mas eles falam isso primeiro para ganhar sua visualização. Para vender curso para você. Para ganhar sua atenção. Para parecer que são relevantes. Para se marcar como autoridade. Mas eles mesmos sabem que o Bitcoin não morreu. E de fato, existe uma ponta de razão nisso que eles falam. Ah, esse é o fim do Bitcoin. Ah, o Bitcoin morreu. Ah, nota de falecimento do Bitcoin. Achei fantástico. E eles são bons de comercial. Com exceção dos momentos em que eles foram processados por propaganda enganosa. Que foi o caso da Bettina. E não sei se houveram outros momentos. Então, quando não é uma propaganda enganosa. No geral, acho bem interessante a maneira como eles se posicionam. E eles não estão nem aí se vão passar vergonha. O que é. O pessoal da Empiricus está aí para vender curso. E eu mesmo sou assinante da Empiricus. Porque eu faço minha liçãozinha de casa. Eu assino vários relatórios. Porque eu quero saber o que está acontecendo. Sempre que tem algum serviço premium. Eu vou lá e assino. Ah, Marcos. E você vende alguma coisa? Não estou vendendo nada. Olha só, não estou te vendendo curso. Não estou te vendendo nada. Porque eu não estou afim. Tá? Pura e simplesmente isso. Eu também quero sua atenção. Também quero ser considerado como uma autoridade nas criptomoedas e tal. Mas eu também não quero tanta responsabilidade assim para cima de mim. Essa é a verdade, né? A diferença é que eu quero, viu? Só que eu estou sendo sincero aqui com você. E estou abrindo o meu jogo. E a questão é a seguinte. Tá? Então, o Bitcoin morreu. Dentro do Bitcoin, você vai ter bastante oportunidade. Ele ainda vai subir bastante. Ainda vai alcançar novas máximas históricas. Isso é praticamente óbvio. Só que, conforme o tempo passa e o mercado das criptomoedas vai amadurecendo. E a gente vê a entrada de investidores institucionais e até mesmo governamentais, né? El Salvador, enfim, e talvez por aí vai. A gente vai ver uma maturidade maior do mercado. E a gente vai ver um aumento gradativo. Então, conforme há um aumento gradativo de entrada no Bitcoin, a gente vai ver um aumento gradativo de preço. E vai chegar em um determinado momento que essa curva vai se estabilizar. E o Bitcoin vai passar a ter variações cada vez menores. Então, eu penso que daqui a 10 anos, ou 5 anos talvez, dependendo da adesão no mercado, a gente ainda vai ver variação do Bitcoin. Mas, assim, vai ser 5% no dia. E olhe lá! Olhe lá! Sabe? Vai ser muito, né? Eu sou da época de 2017. Peraí, 2017 foi ontem. É, mas pra vida do Bitcoin até agora é bastante coisa, né? É, eu sou da época de 2017. Na verdade, eu comecei com Bitcoin em 2013, 2014, assim. Mas ganhar dinheiro foi em 2017. É, que foi justamente quando é um período que eu tava endividado. Então, foi tudo no momento certo. Obrigado, Criador dos Seus da Terra, pelas oportunidades que tenho, pela vida e tudo mais. Mas, é o seguinte. Então, ontem, né? 2017, 20% era um dia normal, tá ligado? 20% pra baixo, pra cima. Se houvesse uma notícia avassaladora aí, 30%, 40%, 50% numa semana. Em menos de uma semana. Cara, a gente tava lá acostumado com isso, velho. Então, você vê aí, num dia, você vê aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, ó. 13%, 12% num dia só? Cara, tá de boa, tá tranquilo. Quem passou por essa fase, olha isso, fala, mano, tranquilo. É o mercado. Agora, você pega alguém da Bolsa de Valor, da B3, alguém do mercado tradicional, né? E olha isso, fala, putz, 13% fujam pras montanhas. 13% fiquei rico, né? E com criptomoeda é assim. Só que vai chegar um momento que, aos poucos, essa curva, ela vai começar a inverter e o Bitcoin vai se tornar cada vez mais estável, né? Tem até um filme chamado Boru 2084, não vou lembrar o nome exato, que, se não me engano, é um filme indiano, pro inglês eles passaram como Wolf 2000 e... Não, não é 2084, é 2034. E eles utilizam o Bitcoin como reserva de valor e eles consideram como o Bitcoin já sendo, assim, uma reserva de valor dos multibilionários do mundo e a AVAX é a moeda de transação corrente do dia a dia. E eu penso que vai ser algo mais ou menos assim. Não sei se vai ser a AVAX, eu realmente gostaria que fosse, porque é uma moeda que eu tenho 10% do meu capital. Então, se ela for a moeda do futuro, né, eu vou estar tranquilo, mas faz sentido, faz sentido. O Bitcoin ser usado só como reserva de valor, ficar lá paradinho e ser, de fato, o ouro do futuro, né? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se aí no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixa um like e até mais.